Sou Manjalá, marchador Aquele que as margens me tiram pra Jantar, viver a dor Sou Manjalá, marchador De toda a história do Brasil que se esconde Sou Manjalá, marchador Aquele que as margens me tiram pra Olá, começa agora o Mangalarga Marchador TV Programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador No programa de hoje você vai conhecer a experiência de um criador tradicional Adhemar Magon, do Aras Ana Helena de Campinas, São Paulo Você vai ver também uma reportagem especial Sobre a Cavalgada Planilhada do Aras Maripá em Goianá, Minas Gerais Na Cavalgada Planilhada, cavalo e cavaleiro são avaliados em provas de aptidão e resistência Ainda no programa de hoje, curiosidades sobre o Mangalarga Marchador Notícias da Associação dos Criadores do Espírito Santo Que realizou em Guarapari a primeira exposição especializada do Estado E uma entrevista com o criador Gilberto Abade, prefeito de Porto Seguro Que fala sobre o 2º Congresso Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador em Arraial da Ajuda Essas e outras notícias você acompanha agora no Mangalarga Marchador TV No programa de hoje nós vamos conhecer o criador Adhemar Magon Que há 20 anos cria cavalos Mangalarga Marchador Nossa equipe se encontrou com ele na fazenda Ana Helena em Campinas Um lugar belíssimo, onde a natureza e a religiosidade se misturam com a paixão de Adhemar pelos animais A estrada é boa, mesmo sendo de terra batida O Aras Ana Helena está a pouco mais de 20 minutos do centro de Campinas, em São Paulo É uma região bonita com muito verde Os 40 hectares do Ana Helena são muito bem aproveitados Para manejo, produção de embriões e reprodução O grande destaque aqui é o espanhol Café da Nova O dono do Aras, Adhemar Magon, é criador de Mangalarga Marchador há 20 anos O engenheiro químico possui uma fazenda perto daqui de 500 hectares De pastagem apropriada para recria À medida que o tempo vai passando, quer se dedicar cada vez mais ao Mangalarga Marchador Além dos animais, Magon não esconde sua paixão pela história e manutenção da área verde Você está vendo essa árvore? Ela tem 21 anos, só que ela caiu uma vez E aí a gente achou, os funcionários acharam que ela ia morrer Eu cheguei aqui e ela estava tombada, tinha dado um vento muito grande E aí é um exemplo de luta, porque eu mandei pegar o trator e levantar a árvore Cortamos lá em cima com a motosserra e ela ressuscitou Você vê que a parte nova da árvore incorporou a parte velha da árvore E essa é a renovação da vida A igrejinha Boa Fé, construída em homenagem ao sufixo do Aras É mais um recanto de paz e descanso Todas as imagens santas foram compradas em viagens com a família Uma vez eu comprei um sítio em Sorocaba que tinha uma ermida, uma capelinha pequena Que era a Capela da Boa Fé, tinha até missa lá Mas depois eu acabei vindo pra cá Mas esse nome ficou e eu gostei do nome E quando chegou aqui eu quis fazer uma igrejinha, que é aquela igrejinha ali E ali já batizei de dois netos Então aquela é a igrejinha da Boa Fé E antes de construir a casa Já tinha igreja É, eu e a minha mulher, a gente se acomodava um pouco por ali E daí que nasceu o nome Boa Fé Perto da pista, Magon recebe seus convidados dos Aras Vale do Prata, Vale Vermelho e Passo Fino Mesmo com tantos convidados Adhemar Magon ainda acha tempo para falar da evolução da raça Mangalarga Machador O Mangalarga Machador tem espaço pra ocupar Prudente, São José do Rio Preto Invadia as fronteiras por aí afora Então é um cavalo sem fronteiras Minas, Mato Grosso Já está, mas Mato Grosso e o Sul todo Eu acho que nós temos competência, capacidade e dimensão Pra ser de fato a raça mais importante do Brasil Com certeza E a associação está fazendo um trabalho muito, muito importante nessa direção Veja agora o calendário das próximas exposições especializadas E leilões chancelados pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador De 14 a 18 de outubro A terceira exposição especializada de marcha picada em Natal, Rio Grande do Norte A primeira Copa de Marcha do Vale do Macacu do Cavalo Mangalarga Machador Em Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro Vai acontecer no dia 17 de outubro A Feira do Cavalo Mangalarga Machador da Granja do Torto Em Brasília, Distrito Federal No período de 17 a 25 de outubro Em Itaperuna, Rio de Janeiro Acontece a nona exposição regional de marcha do Noroeste Fluminense Nos dias 16 e 17 de outubro Já no dia 18, também em Itaperuna O destaque é a quinta etapa da Copa de Marcha do Noroeste Fluminense Laje Santa Catarina é palco da segunda exposição especializada em inéditos do cavalo Mangalarga Machador Entre os dias 20 e 25 de outubro Em Venda Nova do Imigrante Espírito Santo Acontece a segunda exposição especializada de 21 a 25 de outubro Também entre os dias 21 e 25 Goiânia é sede da 31ª exposição especializada do Mangalarga Machador Entre os dias 23 e 25 de outubro A cidade de Curveilo, Minas Gerais Recebe a segunda exposição especializada do Núcleo das Gerais Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Machador Em Santo Antônio de Jesus, Bahia No dia 24 de outubro E na cidade de Baependi, Minas Gerais A atração é a quarta Copa Topada de Marcha No dia 25 de outubro Próximos leilões chancelados pela ABCCMM Leilão Aras Cordial em Salvador, Bahia No dia 16 de outubro E no dia 20 de outubro O primeiro leilão virtual Marcha Rio Às 9 da noite Depois do intervalo Saiba mais sobre o cavalo Mangalarga Machador No quadro Curiosidades E veja também a segunda etapa Da 17ª Cavalgada Planilhada do Aras Maripá Nós voltamos já Nutrição e performance para equinos Guabi, nove fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para equinos Atende a todas as categorias destes animais Rações para potro Animais de explosão Resistência Alta tecnologia Na exposição nacional do cavalo Mangalarga Machador No Brasil e no exterior Você não pode perder essa grande confraternização Mais detalhes sobre o congresso no portal da ABCCMM Ou pelo telefone 0 operadora 31 3379 6100 A cavalgada planilhada é diferente de uma cavalgada comum Nessa modalidade, o cavalo e o cavaleiro são analisados em provas de aptidão e resistência Eles percorrem trechos com horários marcados Como se fosse um rali Mas uma coisa não muda A beleza e a animação dos participantes E a alegria das comunidades visitadas A cavalgada planilhada aconteceu no Araceranto As 70 duplas participantes percorreram um trecho de 27 quilômetros Beneficiado por paisagens encantadoras Com casas antigas, grandes fazendas e uma natureza exuberante Existe um regulamento Não só para o cavalo Mangalarga Machador Como para os demais O animal tem que estar devidamente encilhado E o participante também devidamente vestido O Araceranto foi escolhido para sediar o evento Por ser uma região com muitos cavalos Mangalarga Machador O Araceranto participa já de outras cavalgadas planilhadas E eles escolheram aqui pela região Que é uma região de muitos cavalos Mangalarga Machador É uma região muito bela, muito plana Com alguns lugares bonitos Então resolveram fazer aqui E para nós foi uma alegria O objetivo da cavalgada planilhada é preparar o cavalo Mangalarga Machador Para os momentos de lazer, lida diária, esporte ou pistas O mais interessante nessa competição é fazer com que o dono do cavalo monte no animal Primeiro que é a execução da funcionalidade do nosso cavalo Um cavalo que é pouco utilizado na minha opinião Uma das raras ocasiões onde isso pode acontecer É numa prática esportiva desse tipo Outra razão é o congraçamento É só você virar a câmera para o outro lado aqui Que você vai ver a quantidade de pessoas envolvidas Você traz a família Você traz os amigos Você passa um dia Num ambiente saudável Junto ao cavalo que é o melhor amigo nosso A prova é formada por trechos Identificados e médias horárias Que devem ser seguidas Tudo avaliado por motoqueiros que ficam em lugares estratégicos Chamados de postos de controle Neste aparelho é controlado o tempo de cada participante O trajeto é em estradas com passagens naturais em matas e montanhas Onde o cavaleiro tem a oportunidade de testar seu animal em campo A cavalgada simula lidas diárias do cavalo E comprova a verdadeira capacidade dos animais Que são examinados no decorrer das provas Quais são os exames que são feitos para a gente avaliar essa aptidão do cavalo para a próxima fase? Basicamente é a frequência cardíaca, hidratação e avaliação de ferimentos que porventura aconteçam durante a prova A cavalgada planilhada também prioriza a família e os amantes do cavalo Reúne no mesmo ambiente homens, mulheres e crianças Para um momento de lazer e descontração Você faz amigos, aliás é uma terapia uma das mais baratas e mais prazerosas Onde a gente consegue encontrar todo mundo Se distrair, passear, encontrar, ver lugares bonitos Gente legal e trocar ideias, relacionamento Então é muito interessante, é prazeroso, é gostoso No quadro Curiosidades do Marchador O instrutor de equitação Fernando Meloviana Fala sobre o uso da focinheira Um equipamento que pode prejudicar o cavalo Se for utilizado de maneira incorreta O item muito importante da cabeçada é o uso da focinheira Que essa parte da cabeçada, ela se localiza acima da embocadura De dois a três dedos da crista facial Então muitas pessoas usam indevidamente a focinheira A focinheira não é feita pra ficar apertada na boca do animal Ela limita a movimentação da boca do animal No entanto, quando você ajusta corretamente O animal ainda deve manter o movimento da descontração do maxilar Como os senhores podem notar Uma focinheira mal ajustada Ela pode fazer com que o cavalo apoie mal Ou seja, descontraia mal o seu maxilar E se não for usada no início da doma Pode ocasionar, por exemplo, alguns problemas graves Como a passagem da embocadura abaixo da língua do animal O que vai atrapalhar muito o início da doma e do adestramento No próximo bloco, Espírito Santo Um estado onde o manga larga marchador amplia sua presença E fomos à Bahia fazer uma entrevista com o prefeito de Porto Seguro Gilberto Abade Anfitrião do próximo Congresso Nacional da Raça Até já Criadores e admiradores do cavalo manga larga marchador Tem destino certo no mês de novembro O segundo Congresso Nacional da Raça acontece em Arraial da Ajuda, Bahia Entre os dias 19 e 22 No evento serão debatidos temas importantes para o desenvolvimento E a expansão do manga larga marchador no Brasil e no exterior Você não pode perder essa grande confraternização Mais detalhes sobre o Congresso no portal da ABCC-MM Ou pelo telefone 0 operadora 31 3379 6100 Nutrição e performance para equinos Guabi, nove fábricas no Brasil O programa de alimentação Guabi para equinos Atende a todas as categorias destes animais Rações para Porto, animais de explosão Resistência Alta tecnologia Na exposição nacional do cavalo manga larga marchador em 2009 50% dos animais vencedores usavam os produtos Guabi Guabi, porque criar cavalos é uma arte A Associação dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador do Espírito Santo Trabalhou muito e superou enormes desafios O resultado foi a realização da primeira exposição especializada do Estado Participaram do evento 175 animais Chegamos ao Espírito Santo Terra de belas montanhas Rochas gigantescas E muito café Em Guarapari As praias turísticas mais famosas Principalmente para os mineiros É nessa cidade que se realiza A primeira exposição especializada De manga larga marchador na região Dois árbitros julgam a harmonia e o andamento Como diz o árbitro, às vezes passa dificuldade Mas quando você passa dificuldade na qualidade é bom, né? Mas sem dúvida, os animais estão muito próximos O nível está excelente Realmente a qualidade individual de cada animal Por mais que você tenha bons animais Você vai ter sempre um que supere em algum quesito o seu concorrente No local escolhido para essa primeira exposição de Guarapari Os grandes nomes de aras famosos capixabas Tem gente que veio aqui só para conhecer Eu vim ver Me trazer meu filho para passear Ou para torcer Eu vim aqui porque meu filho mexe um cavalo, né? E eu estou acompanhando ele, né? Vim passear a casa do meu outro filho e agora estou aqui Ou para relaxar E até para fazer pequenos negócios O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo Estou servindo e estou adorando a festa Para o diretor da associação, Flávio Chen Jorge A exposição vem coroar os grandes criadores da região sul do Espírito Santo A realização de uma exposição aqui É algo que representa muito Não só para o estado do Espírito Santo Mas também para o Brasil inteiro E uma prova disso é que hoje nós temos criadores que vieram expor seus animais aqui De Minas, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do próprio Espírito Santo, obviamente O que demonstra toda essa tradição da região de Guarapari no criatório Proprietário de campeões, José Carlos Chamon, associado a 28 anos Acredita que o cavalo acaba unindo a família O Mangalaga Machador foi importante para mim, na minha infância, na minha adolescência E hoje é um prazer ver que nós, pais, estamos com os nossos filhos acompanhando a gente nesses eventos Com sete animais na pista, o dono do Aras, Sedução, lamenta algumas perdas na associação Que foi o filho do Nilton Stuzeneck, Marquinho Que atualmente, assim, na época, quando ele morreu, eu estava tomando conta do Aras já, assim Há uns cinco anos O pai dele entregou e era a responsabilidade dele O Birassi Palestino do Ocidente recebe mais prêmios com entusiasmo É um estado pequeno, mas em termos de Mangalaga Machador, tem grandes criadores aqui, bons criadores Eu acho que ele está bem no ranking nacional, mas a nossa intenção é cada vez melhorar Como você viu, o cavalo Mangalaga Machador tem forte presença no Espírito Santo E a realização da primeira exposição especializada foi resultado do trabalho da Associação de Criadores do Estado A primeira exposição especializada da raça Mangalaga Machador em Guarapari Foi realizada no espaço cedido pela iniciativa privada e prefeitura As raias todas foram alugadas O presidente da Associação de Criadores de Cavalo Mangalarga Machador do Espírito Santo Reconhece que a força de vontade superou as dificuldades Uma empreitada, vamos falar assim, já que essa área aqui não tem baia, não tem nada Nós temos que fazer tudo, né? Com a ajuda da prefeitura E fala em realizar novas copas de marcha A copa de marcha democratiza mais, o cara vem e sai no mesmo dia Ela custa menos para o criador menor Então ele vem, participa no mesmo dia e vai embora Entra de manhã e sai à tarde Então não tem um custo, o custo diminui Muitas vezes ele é o próprio montador do cavalo, é o próprio peão Epifânio incentiva ainda a participação de novos criadores em eventos como este A copa de marcha, essas cavalgadas estão acabando com esse tabu Um pouco de que só quem queria cavalo é rico ou que é coisa de rico Então nós temos que acabar com isso para chamar mais gente para dentro da nossa raça Uma das mais belas cidades do litoral brasileiro vai receber em novembro O segundo Congresso Nacional do Cavalo Mangalarga Machador A Raial da Ajuda, que fica no município de Porto Seguro Vai receber criadores de todo o Brasil para discutir temas de interesse da raça Você vai conhecer agora o anfitrião do Congresso, o prefeito de Porto Seguro, Gilberto Abade Criador de cavalos há 11 anos, o prefeito de Porto Seguro, Gilberto Abade É o grande incentivador do Congresso Nacional e criador de cavalo Mangalarga Machador Para ele, auxiliar uma paixão saudável com as belas paisagens da região Será uma tarefa prazerosa Porto Seguro oferece uma variedade imensa de lazer Nós temos aqui aldeias indígenas com shows típicos Nós temos paraísos ecológicos como Praia do Espelho, Caraíva Temos aqui uma das maiores reservas de mata atlântica do mundo, nosso município Temos três parques nacionais, temos parques aquáticos Temos hotéis maravilhosos, temos praias desertas Enfim, temos festa todos os dias É o único lugar no Brasil que tem festa todos os dias Então, aqui a terra é a mãe do Brasil, também é a terra da festa, da alegria De acolher as famílias, acolher os criadores Para Abade, o importante do Congresso Nacional É a possibilidade de troca de informações com todo o Brasil Cavalo Mangalarga Machador, a gente busca a marcha Mas a genética é importantíssima Eu não abro mão da genética Eu tenho éguas maravilhosas, cavalos maravilhosos E estou muito feliz com a criação Somos aqui praticamente pioneiros aqui em Porto Seguro O prefeito de Porto Seguro faz planos também para 2010 Quero organizar uma cavalgada pela areia Percorrendo grande parte do litoral baiano Inclusive no ano, no ano 2010, no próximo ano Nós vamos fazer uma grande cavalgada dos 510 anos do descobrimento do Brasil E vamos convidar o Brasil inteiro para uma grande cavalgada aqui nas praias de Porto Seguro E aproveita a reportagem para deixar o seu recado para o Congresso Nacional Venha ao Congresso Nacional do Mangalarga Machador Para a Terra Mãe do Brasil, Porto Seguro Tenho certeza que você vai passar momentos agradáveis e inesquecíveis com a sua família Traga seus filhos, a sua esposa, os seus amigos Vai ser uma grande festa O Mangalarga Machador TV termina aqui Você pode participar do nosso programa enviando sugestões para o e-mail Mangalarga Machador TV Arroba abccmm.org.br Nós voltamos no próximo domingo nesse mesmo horário Obrigada pela companhia e até lá Obrigada pela companhia e até lá O Mangalarga Machador E aí